Natasha, já teve algum tipo de serviço de influência aí que você falou, vou fazer, mas não... Teve, teve, no começo até eu dar uma engrenada, peguei alguns que era só por necessidade de estar aparecendo mesmo, entendeu? Pra ter uma, sei lá, uma visibilidade, poder ter uma imagem extra, né? Mas alguma coisa que você não concordava em fazer? Não, 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 concordar não, hoje em dia não, desde quando eu comecei eu sempre fui muito assim, ó, produto, eu posto o que eu gosto, o que eu não gosto eu não posto, então vamos pôr, igual as coisas de comer, primeiro eles mandam pra gente, então você tem a opção de mostrar ali, ou não, eles estão te mandando, apesar que a gente anda cortando muito isso, por quê? A gente quer ajudar todo mundo, mas as pessoas não entendem, acham que você tem que trabalhar pra elas de graça, tem gente que não entende que isso aqui é o nosso ganha-pão, e começa, ah, vou te mandar, tá, beleza Fala de mim, fala de mim aí Daí tá, eu experimento, se eu gostar eu posto, se eu não gostar eu não vou postar Já aconteceu? Já Nossa, é horrível, vou falar nada Já E aí veio a cobrança, não? Ué, mas você não falou, e aí? Nossa, foi assim, ó, o negócio foi o seguinte, me mandaram um produto, mandou escolher o produto, eu escolhi, me mandaram Quando chegou, o produto já não era do jeito que eu tinha pedido, falei, putz, daí a única coisa que eu fiz, eu não falei, eu postei uma foto só e marquei a empresa por educação Não falei nada, tipo, é bom, é ruim, nada, só postei uma foto assim e pronto Daí a pessoa, de imediato, ela já me mandou uma mensagem Ó, eu não tô te entendendo Eu te mandei o produto pra você divulgar, e você não divulgou, eu falei, não, peraí Primeiro é o seguinte, você não tá me pagando Tudo que vem aqui é pago, meu bem, são 15 segundos, mas é 15 segundos do meu tempo E outra, eu te pedi um produto, você me ofereceu um produto, o produto que você trabalha, que você colocou Que era o ingrediente, não é o produto Eu sou chata com trem de comida, modéstia à parte, eu cozinho bem, conheço um pouco de comida Falei, pô, seja pelo menos sincero com seus clientes Porque quando você coloca no cardápio, você tem que colocar o ingrediente que você tá vendendo Isso não é, eu não gostei, eu te pedi pra não colocar isso, você colocou Meu muito obrigada, e até mais, passar bem Nossa, a pessoa me bloqueou e que não sei o que, mas enfim, problema é dela Ela não foi justa comigo, ela não foi correta comigo, eu não vou ser E chegou a falar mal depois do ingrediente Ah, com certeza, ela deve ter falado mal de mim, até hoje ela deve falar mal de mim Até hoje Pô, mas é um absurdo, né? As pessoas precisam entender, é o nosso trabalho É A gente, quando entrou a pandemia, que todo mundo começou a perder emprego Que ninguém sabia o que viria, era uma novidade estranha pra todo mundo Nós abrimos espaço pra empresas Principalmente no ramo alimentício E a gente nem pedia nada de comer, não Tipo, a gente vai publicar a sua empresa pra começar Quantas pessoas abriram delivery E tá até hoje Fortaleceram com o delivery E hoje em dia não volta mais pro seu local de trabalho Porque você tem sua própria empresa Que ótimo Só que com o passar do tempo Algumas pessoas que a gente começou a ajudar Começaram a cobrar da gente Entendeu? Tão tipo assim, vamos pô Igual comigo também aconteceu Uma vez uma pessoa me Entrou em contato comigo Aí eu vi que vocês vão abrir um espaço Você pode me ajudar Tô começando O maior prazer Aí eu faço questão de te mandar meu produto Realmente era maravilhoso o produto Uma delícia Aqui na cidade ainda não tinha Já teve no passado e depois não tinha Foi super bacana Divulguei pra ela De imediato ela me mandou um feedback super positivo Olha, já deu resultado Comida é uma coisa que dá resultado assim No ato Porque você posta A pessoa vê, sente vontade Então ela já vai pedir Tanto é quando a gente Sei lá, você vai ouvir Até em podcast mesmo Você vai ouvir A primeira coisa que eles falam Pra quem tá iniciando Cobra Cobra de comida Porque é um ramo que dá muito retorno E muito rápido E muitas vezes a gente não cobra Uma que também Pra mim às vezes é viável Eu não vou fazer meu almoço Eu vou ganhar meu almoço E por aí vai Só que o que aconteceu com essa pessoa? Mas não é todo dia também, né? Se a gente não dá um break também É todo dia Tem hora que a gente não... Eu falo assim... Ah, fazer a propaganda gratuita todo dia Não Se você não põe limite... Exatamente Foi o que aconteceu Essa empresa No começo eu tinha combinado com ela De fazer uma vez por semana Porque a gente abria espaço Pra outras empresas Depois ela começou tipo assim Ela me mandava o produto todo dia Porque ela falou Vou mandar pra ela todo dia Que ela vai postar todo dia Eu vou ter um retorno Então eu virei pra ela Pessoal Eu não trabalho dessa seguinte forma Meu combinado com você Foi diferente Nela também ficou chateada E tudo mais Mas paciência, né? Paciência Ali a gente tava Tentando ajudar Várias pessoas Que tavam na mesma barca Tem pessoas que não compreendem Vou comer um amendoim Fica à vontade Quer um chope? Quer um chope? Não, vou tomar chope não Senão eu começo não paro Refrigerante Tem refri zero Ah, então eu quero um zero Então zero Quero Ô Natasha E como é que é esse Você tem um contrato É um contrato assinado É um negócio de boca Como é que é esse tipo de Porque Eu acho que da mesma forma Que você se sente Eu falo por isso Por mim Eu falo pelo Marcelo Que às vezes tem A gente já foi convidado Pra festa Você fala Ah, leva sua câmera É o trabalho de vocês Marcelão Leva sua case Exatamente É o trabalho de vocês As pessoas precisam entender isso Gente Meu pai falava Sabe como, Juliano? O povo falava Seu Ramir Ah, nós vamos fazer um churrasco Leva viola E ele falava Não, não leva viola Viola não come, não bebe Ele falava Por que, mas gente? Era o trabalho dele A gente vive disso A gente vive disso Você vive de tocar Você vive de filmar Lá, lá, lá Já pensou? O Mirão que brinca, né? Se eu fosse pedreiro Você ia mandar subir a parede Então, na festa É isso Exatamente É isso É isso É isso É isso